Chegamos no destaque dos Arcos de Valdevez, nós estamos exatamente no início do Parque Nacional Peneda Gerês, aqui você respira ar puro, aqui você tem a natureza sempre próxima de você com essa aldeia que me parece que tem muita história como todo parque Claro que sim, estamos em Soajo, na Vila de Soajo, Soajo é uma vila muito antiga tem registros e património que datam de há pelo menos 5 mil anos atrás portanto é uma vila que tem muita história já da altura dos nossos reis os reis vinham para cá, inclusive vinham para cá fazer também caçadas traziam as donzelas e Soajo sempre foi uma zona muito procurada nós estamos aqui no Largo do Eiró, que é o principal Largo de Soajo no Largo do Eiró tem aqui o pelourinho, mas existem 3 versões para o facto de ele ter esta forma Música Tudo isso era muito utilizado no tempo dos nossos antepassados Este local é um local muito visitado, é composto por 24 espigueiros e uma eira comunitária Os espigueiros serviam e ainda servem, ainda são utilizados hoje em dia para guardar o cereal e o cereal nesta zona é o milho Se reparar, os espigueiros são feitos em granito todos eles têm umas aberturas laterais que serviam e servem para haver passagem de ar para permitir que o cereal seque e não se estrague Para além disso, todos os espigueiros têm também uma cruz, ou duas cruzes, têm cruzes isto porque as pessoas são católicas, são cristais e no fundo a cruz era para abençoar o cereal para que fosse um ano bom Outra característica dos espigueiros Os espigueiros são assentes em umas cornijas de pedra e todos eles têm esta forma esta forma que é para impedir que os roedores, neste caso são os ratos que consigam chegar até ao cereal Depois as pessoas guardavam o milho nos espigueiros e depois o que é que elas faziam? Elas tinham que malhar o milho E então elas retiravam o milho dos espigueiros e colocavam na ira comunitária Como a ira é comunitária, não é? À exceção dos espigueiros, os espigueiros são de privados mas a ira é comunitária, ou seja, é de todos E então as pessoas tinham que marcar no dia bem cedo tinham que vir cá e marcar marcavam com uma vassoura de gesta Gesta é um arbusto que existe aqui na zona e eles marcavam, portanto, a ira para aquele dia quer dizer que naquele dia alguém ia malhar o milho Estamos vendo aqui nessa pequena localidade uma escola com muitas crianças, né? Estamos até ouvindo aqui ao fundo Aqui ainda está-se conseguindo segurar um pouco É verdade, Soajo é dos poucos locais Em Arcos de Valdevez é o único que conseguiu manter ainda a escola primária É a escola primária e também tem a parte do pré-escolar Hum, Cristina, que cheirinho, cheirinho de pão, né? Nossa Senhora aqui no Soajo Mas nós não viemos falar daquele pão que todo mundo come em qualquer padaria Me disseram que aqui, a Cristina me disse que tem um pão de ló característico aqui de Soajo É, sim, senhora, é verdade E como é que é feito? É assim, o nosso pão de ló é feito com ovos, farinha e açúcar Só isso? Exatamente E é tão gostoso? É, por isso mesmo Pão de ló Para brindar os nossos telespectadores do Brasil e do mundo que nos assiste pela internet E dar a dica Sim Para que quando vierem cá não deixem de saborear e de levar para casa também Acho que é boa ideia Provar e levar Acho que não vai resistir Se for direto Você ainda vai levar muitos dias até ir para o Brasil? Vou, mas eu vou ficar aqui, eu fico no hotel Claro que se aguenta bastante tempo o pão de ló E quanto custa? É 10 euros o quilo Muito barato Muito barato, por favor Não sei se a senhora conhece O seu engenheiro, doutor Pedro Já tinha me dito lá embaixo que não deixasse de vir aqui Porque eu desafiei ele que o pão de ló seria maravilhoso E é mesmo Parabéns Muito obrigada Assim é Portugal Fazendo amigos E se deliciando Aqui em Arcos de Valdevez Estando tão longe da minha terra Viva a sensação De ter entrado numa taberna De Braga ou Monção Um homem velho Se acercou e assim falou Ai meu Deus Depois de uma manhã Onde nós caminhamos muito Fizemos muito exercício Respiramos ar puro Vimos as belezas De Arcos de Valdevez Mas A tarde depois deste almoço Tem muito mais Chegou a hora de que? Da gastronomia Que eu sou fã Ainda mais aqui na região do Minho No norte de Portugal Que é fartura Qualidade E por um preço Pequenininho O que é que nós temos Hoje Para já Que você vai Nos apresentar Assim para já Temos para entradas Salpical E chouriça de cebola E pataniscas de bacalhau E broa tostada Tudo aqui Da região Tudo da região Tudo da região Claro E depois das entradinhas Umas azeitoninhas Um tintol ali Da melhor qualidade Que já estou vendo ali Que vai Nas malguinhas Cair muitíssimo bem Temos essa carne É verde Sempre verde E este bife Que é de vaca cassena Que é uma vaca Autóctona Aqui da região do Minho Que é muito rústica Muito Adaptada à região E que dá uma carne Excelente Muito suculenta Muito Extraordinária mesmo E acompanhada Com o arroz De feijão terrestre Arroz e feijão terrestre O que seria? Como é que é a receita? Basicamente é feijão Também autóctono Daqui Com arroz Arroz normalíssimo Com um bom refogado E sempre com o que nós Chamamos o adubo Que é um pouquinho Uma pequena porção De carne Para dar também Um sabor À calva E ao próprio arroz Pronto Temos aqui agora A sobremesa Leite creme Eu adoro Leite creme Muito bom mesmo Muito bom E aqui nos arcos De Valdevez Nós poderemos encontrar Estes pratos Entre muitos outros Sim Entre muitos outros A nossa gastronomia É riquíssima Estes são os mais representativos Mas há outros Fazemos também os pratos Muito em consonância Com a época do ano Portanto Tentámos ser Acompanhar A sazonalidade Dos produtos Porque faz muito sentido Que os produtos Sejam consumidos Na época E tentámos também Conjugar tudo isto Para que se potencie Ao máximo O sabor Do alimento Então vamos nós Fazer esse sacrifício Para mim é um sacrifício Quem me conhece Sabe que é um sacrifício Não é? Nos alimentar Nos preparar Porque tem muito mais No próximo bloco Porque afinal Assim São os arcos De Valdevez Assim É Portugal É Portugal